Salve, salve galera! Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou a Emily Santos, seja bem-vindo aqui no canal. Gente, esse vídeo são 50 fatos sobre mim, vou contar um pouquinho de mim aí pra vocês, hein? Então deixa seu like, se inscreve aí pra fortalecer e crescer o canal, se liga no vídeo, hein? Roda a vinheta! Bora lá então, né, meus amores? Olha, o primeiro fato é que eu tenho 27 anos, eu nasci dia 1º de setembro de 1992. Segundo fato, meu signo é virgem. O terceiro fato, gente, é que eu sou apaixonada por filmes e séries. Amo. Isso me prende muito, minha atenção. Quarto fato, eu sou uma pessoa muito indecisa, infelizmente, eu sou aquela que posso gostar de uma roupa, se alguém falar alguma coisa, claro, alguém da minha casa, né? Alguém que eu realmente vou escutar e vou seguir uma opinião. E aí eu fico meio indecisa, nossa, é essa que eu gostei ou a que a pessoa gostou? Isso é ruim, mas realmente eu sou muito indecisa. Quinto fato, quem me conhece sabe, eu amo comer besteira. Lanche, pizza, tudo, gente, tudo me ganha. Tudo que é besteira, assim, mexe muito comigo. Doce, amo. Segundo fato, eu quando mais nova eu pratiquei esportes, né? Eu gostava muito de capoeira. Eu jogava futebol. Se eu tivesse pegado firme, eu acho que eu já teria crescido um pouquinho, porque eu jogava muito bem. Eu gostava também de natação, já fiz algumas competições. Eu gosto bastante de esporte. Agora é o sétimo. Gente, eu desde pequena eu queria ter sempre o meu dinheiro, então eu quando era novinha eu fazia uns brincos, sabe aqueles brincos de pena, assim, que eu usava bastante bem, faz bastante tempo. Então eu fazia alguns brincos, colares e eu vendia pra ter meu próprio dinheiro, porque eu sempre quis trabalhar. Oitavo, gente, você já deve ter percebido, né? Eu tenho uma mania muito grande de mexer e arrumar meu cabelo. Eu tento controlar, mas, gente, é uma mania, assim, que é difícil. O nono, gente, eu amo massagem no pé. Se fizer massagem no pé, eu durmo na hora, assim, pra mim é o que mais me relaxa. Décimo, eu tenho três piercings, que é no nariz, na língua e no umbigo. Número 11 é sobre tatuagens. Eu tenho oito tatuagens. Eu tenho na perna, no pé, no ombro, na virilha, nas costas, aqui e aqui, no outro antebraço também, no dedo. Então eu tenho nove. Nove tatuagens. Doze. Agora, gente, depois de 27 anos, eu descobri que eu amo cozinhar. Como eu fui criada, assim, muito tempo pela minha avó, ela não deixava, não me ensinou. Então eu não fazia comida e nem nada. E eu descobri que eu amo cozinhar. Tô mandando bem, hein, cara? Não consegui. Treze, gente. É até ruim, mas eu sou uma pessoa que não consigo ver maldade nas pessoas. E é onde eu escuto muito minha mãe, porque minha mãe já consegue ver e já logo me fala, ó, Emely, essa pessoa aí não é uma pessoa boa pra você e tal. Eu já não consigo ver maldade, sabe, das pessoas. Eu acho que todo mundo, assim, gosta de mim, todo mundo tá ali comigo. Só que no dia a dia aí eu tô vendo que não é isso, não. Muita gente só aproxima quando eu realmente preciso de alguma coisa. Quatorze. Pensa numa pessoa que não tem paciência. Sou eu, gente. Qualquer coisa me irrita, me tira do céu. Número quinze. Todo mundo já sabe que eu amo fãs. Dezesseis. Gente, eu tento, tento, tento fazer academia, mas é uma coisa que me dá preguiça. Não sei vocês, mas eu tenho preguiça de academia. Número dezessete. Eu falo demais, gente. Nossa, pensa numa pessoa que gosta de conversar. É eu. Se eu tô no supermercado, eu faço amizade com alguém. Se eu tô na rua, eu puxo assunto com alguém e eu faço amizade com essa pessoa. Isso é bom, eu gosto. Número dezoito. Eu não sei o que é isso, mas eu sou muito encanada com barulho. Tem alguns barulhos que me irritam muito. Mas chegar chiclete, mas chegar torresmo, sabe aqueles torresmo bem barulhento? Quando você rasta o seu sapato assim, que tem alguma pedra, aquele barulhinho, gente, isso chega a me arrepiar. Tipo assim, é muito ruim, eu não gosto muito não. Dezenove. Gente, eu não sei se isso é um problema, mas tudo que eu vou comer, eu olho a data de validade. Eu não como nada sem saber se tá dentro da data. Número vinte, gente, eu sou aquela magrela que acaba de comer e passa cinco minutos e eu quero comer mais alguma coisa. Número vinte e um, eu não posso ouvir um funk que eu já tô ali assim ó. Eu já quero dançar. Número vinte e dois, eu tenho três cachorros. Um eu peguei porque tinha seis dedinhos na patinha traseira e eu achei ele diferente. Ele tava no meio de vários filhotes, mas ele se destacou pra mim pelo fato de ter seis dedos no pé. E a outra eu peguei porque ela apareceu atropelada aqui na rua. O carro acho que passou em cima da barriga dela, ela não andava. Aí eu colocava uma toalha assim ó, segurava e eu ensinei ela a andar de novo porque ela pegou confiança e começou a dar os primeiros passinhos. Esse deu cria, sobrou um filhote e a gente ficou com o filhote. Vinte e três. Gente, eu calço trinta e cinco. Pelo vinte e quatro. Gente, eu tenho que confessar, eu mou de medo de dentista. Eu sou aquela que senta na cadeira do dentista, porém treme e passa mal. E eu passo mal de verdade. Só de ver aquela ferramenta que ela põe do lado, me dá um suador que só por Deus. Pelo vinte e cinco. Eu sou aquela que não sai do celular. Eu amo celular. Pelo vinte e seis. A única bebida que eu bebo, gente, em uma festa ou aqui na minha casa mesmo, é cerveja. Eu não bebo nada de álcool além de cerveja. Pelo vinte e sete é que eu comecei a fumar cedo, infelizmente. Eu tinha quatorze anos quando eu experimentei o cigarro. E eu fumei até os meus vinte e dois, se eu não me engano. Vinte e três. Porque faz quatro anos que eu não fumo. Então, olha pra vocês verem, gente. Eu fumei bastante tempo, mas graças a Deus, por força de vontade, eu consegui... Vinte e oito. Me arrependo. Eu não terminei a escola. Eu parei no segundo colegial. Eu era muito boa, assim, na escola. Não era uma aluna ruim. Só que eu bombei de falta. Aí eu desanimei e não terminei, gente. Infelizmente. Se você tá estudando ainda, termina. Porque é muito importante hoje em dia você ter aí completo. Vinte e nove. Eu namoro. Eu sou completamente apaixonada pelo meu namorado. Eu amo ele demais. Faz dez meses que a gente tá junto. Primeiro, trinta. Ainda falando da escola. A matéria que eu mais gostava era matemática. Trinta e um. Eu sou aquela mulher que ama jogar um truco. Eu grito seis, eu grito nove. Se for pra chutar mesmo, eu chuto também. Eu jogo pra vaga. Trinta e dois. Eu era aquela criança que não era muito fã de boneca, não, gente. Eu gostava era de bolibete. De... Ó. No bolibete, eu vou falar pra você. Era boa de mira ali, ó, pra derrubar a latinha de óleo da outra pessoa. Porque vocês lembram que era uma latinha de óleo de... Ah, vocês lembram, né? De ferro, sei lá, alumínio, o que que era? Ela era redondinha, assim. Você tinha que jogar uma bolinha de tênis pra tentar derrubar a latinha da pessoa. Se você não acertasse, a pessoa acertava a bolinha. E a outra pessoa tinha que buscar, gente. Eu amava o bolibete. Número trinta e três. As frutas que eu mais gosto, gente, é banana e morango. Porém, eu não sou muito fã de fruta. É muito difícil eu encanar de te pegar. Trinta e quatro, gente. Uma coisa... Eu não tenho nada contra. Mas uma coisa que eu não consigo comer pra experimentar é o tal do quiabo. Principalmente quando ele tá com aquela babinha. Vocês gostam, gente? Ah, eu não consigo experimentar. Não sei o que acontece. Não é preconceito. Nada contra também, hein? Trinta e cinco. Gente, eu nunca quebrei nada. Nenhuma parte do meu corpo. Só meu joelho, porque eu caí de moto. Porém, estourou só o ligamento. Então, estourou só por dentro. Não cheguei a quebrar nada ainda, graças a... Fato de número trinta e seis que eu chego a arrepiar. Eu era aquela criança, gente. Eu não tinha piolho. Não, quase não tinha. Gente, simplesmente eu ficava enlouquecida, assim, ó. Ó, eu tive muito piolho, gente. Muito, muito, muito. A minha mãe tirava, minha cabeça tava limpinha. Eu ia pra escola, infestava tudo de novo. E eu não sei o que era que ela não. O que praga que era que ela não, gente. Meu piolho não. Acabava. Era uma coisa de louco. Trinta e sete. Gente, uma vez eu ganhei uma bicicleta. Num sorteio lá da CIF. Eu fui buscar correndo lá no centro, que eu era novinha, né? Eu era aquela que andava assim. Eu não andava de boa, não. Eu ia empinar, vocês acreditam? Ai, quem me conhece sabe. Minha bicicletinha era branca com vermelho. E eu chamava no grau com essa bicicleta, que eu já caí algumas vezes. Trinta e oito. Gente, por eu ter caído de moto e ter estourado meu joelho. Então, se colocar uma moto e um carro, eu prefiro mil vezes ter um carro. Trinta e nove, eu descobri há pouco tempo que eu sou uma pessoa apaixonada por comida japonesa. É uma coisa que eu também tinha um certo preconceito de olhar. E hoje em dia eu amo. Número quarenta. Eu acho que muita gente tá passando por isso agora na pandemia, né? Mas eu, porque eu já sou assim mesmo. Eu não consigo dormir cedo. Esquece. Eu vou dormir sempre depois das três horas da manhã. E eu não sei o que acontece. Eu não sei se é porque eu fico viciada nessas séries, nesses filmes. Ou pelo celular mesmo, que eu não paro de mexer. Mas eu não consigo dormir cedo. Número quarenta e um. Gente, eu tenho muita vontade de casar na igreja. Entrar assim, aquela coisa mesmo, sabe? Aquele vestidão bonito, branco. Ah, eu tenho muita vontade. Eu ainda vou realizar. Número quarenta e dois. Gente, eu com essa carinha aqui de menininha. Vocês acreditam que eu soltava pipa, cara? Eu gostava de pipa, gente. Socorro. Desbicava ali, ó. Eu mesma fazia minhas pipas, viu? Não sei se vocês vão acreditar, mas quem me conhece sabe. Eu ia ali, bem, ó. Eu fazia as vareta. Eu punha a linha ali certinha. Eu encapava minhas pipas certinha. Eu fazia até o H do meu nome nas pipas. Quarenta e três. Não sei se é só eu. Mas eu não assisto filme de terror sozinha, não, viu? Porque eu não sou obrigada a passar medo sozinha. Não dá. Quarenta e quatro, gente. Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Mas eu sou católica. Mas eu não tenho nada contra nenhuma. Cada um com a sua religião. Fato de número quarenta e cinco é que eu tenho cinquenta e cinco quilos. Quarenta e seis. Ah, gente. Isso todo mundo faz. Eu amo arrotar. Eu não seguro, não. Eu arroto mesmo. Quarenta e sete. Gente, vocês podem reparar que eu sempre tô com essas blusinhas que já vem o bojo. Porque eu odeio sutiã. Quarenta e oito. Gente, o doce que eu mais gosto é o brigadeiro de panela mesmo. Você faz ali, ó. Você já come até. Amo demais. Número quarenta e nove. É outra coisa também que eu descobri que eu não gostava e hoje em dia eu amo. Que é a cebola, gente. Eu gosto hoje em dia de cebola frita, cebola cozida. Cru nem tanto. Mas eu tô começando a comer no meio de algumas coisas e tô gostando muito. Gente, e o último pra finalizar. Vocês não têm nem dúvida, né? É que eu tô amando gravar pra vocês aqui no YouTube, gente. Eu sempre quis ter um canal aqui. Eu nunca tive coragem. E olha, pra quem gostar, eu quero que vocês fiquem sempre aqui comigo, assistindo meus vídeos. Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário. Mesmo que for pra você falar alguma coisa que tá errada, eu aceito. Porque eu quero melhorar e agradar mais ainda vocês aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Esse foi o 50 fatos sobre mim. Se você quer ver qualquer outro tipo de vídeo aqui no canal, é só você deixar aqui nos comentários, tá? Olha, eu vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram. Pra vocês interagirem lá comigo. Porque eu posto no meu dia a dia, gente. É muito engraçado, hein? E ó, um beijo. Espero que vocês gostem do vídeo. Até a próxima, hein?